Música Então bora galera Vou dar continuidade aqui Paramos no episódio 3 E agora vamos para o 4 A história está bombando Barraca está virando novelão isso aqui Barraca atrás de barraco E deixa eu só Mexer mal Dica um pouquinho que eu sempre mexo Música Só baixar um volume aqui um pouco do PC também E já estão quase acabando Estamos no episódio 4 Acho que falta só o 4 e 5 Vai rolar uma recapitulação aqui do que já rolou Bora lá No episódio anterior de Batman Você não tem que fazer isso Não consigo Por que você fez isso? O Harvey precisou de você Por que você me salvar? Eu não vejo isso ainda Eu me deixei todo esse tempo Desenvolvido de confiança Talvez não seja tão ruim Não sei se que eu vou fazer isso Nos trocais estão em O board está perdendo confiança O Wayne Enterprises Necesse uma nova face Féder vai tomar um momento de guarda Vem trabalhar para mim Não será o que você tem aqui Mas pelo menos podemos manter o tempo No novo Battec Eu vou pegar o que eu posso Dei Eles são bons membros Por favor, Selina, eu tenho que te contar como eu... Bruce? Você deveria... Vem ficar comigo. Eu acho que é hora que você conhece meu nome real. Fiz. Fiz no... Fiz uma artezinha no Canvas e postei. Depois dá uma olhada lá. Eu fiz uma chamando, né? Antes. Tipo assim, anunciando o horário e tal. Uma meia hora antes. Você tem que enfrentar a verdade alguma vez. Retribution, Bruce. O que é esse lugar? Não. Ah, demorou. Acho que esse cara levou ele depois que ele ficou chapado. Acho que levaram para o Arkham, sei lá, algum lugar assim. Ah, não vou colocar macacão de interno não, porque eu não vou ficar internado aqui. Sou louco! É, levou para o Arkham, não foi isso mesmo. Se for levar em consideração, acho que é o lugar certo para o Bruce, mas... Eu não sei. Todo bugado de remédio, coitado. Não quero colocar macacão de interno não. Vai ficar o Bruce aqui de cuequinha. Aízão, vou deixar passar o tempo aqui para ver como é que é bom. Arkham Asylum. Isso não pode acontecer. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Vamos mandar o seu Madruga aqui, quero ver meu advogado. Você não está em qualquer posicionamento para fazer demandas, jovem jovem. Eu tenho direitos. E você foi revocada depois que você derrotou Oswald Cobblepot em um minuto de sua vida, e deixou-se aqui. Você não está comprando seu caminho fora desta vez. Podemos se sentir confortável. Esta é sua casa agora. É hora de encontrar seus amigos. Você acha que eu vou ficar aqui apanhando essa galera, né? Beleza. Se o seu pai nunca te diz sobre mim? Como eles me enviaram aqui? Me deixaram de morrer em este malucado? Alguém tem que pagar para isso. Eu espero para Deus que há um malucado. Eu quero que seu pai vende o que eu faço para você. Fique-se, cara. Me acolhe. Não se esforças, Wayne. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, vamos me salvar! Eu tenho que salvar! Como você gostou? Você é patético! Amado? Oh, amado? Você está bem? Você não parece tão grande. Mais como o contrário. O que seria? Eu... Obrigado. Eu agradeço a ajuda. Você é bem-vindo. Se não olhamos para os outros... Nós vamos, certo? O que está acontecendo aqui? Como eu disse, Dr. Esses loucos estão atacando o novo cara. Quem fez isso? Foi você? Claro que não. Foi geralmente terminado quando eu entrou. O novo cara é mais difícil do que ele olhou. Certo, amigo? Bruce, é isso realmente o que aconteceu? Vamos, diga-la. Sim... Sim, é isso que aconteceu. Nós temos uma política política de lutadores aqui em Arkham. Se você não pode obedecer essa regula, você vai encontrar em água quente. muito rápido. O órgão, que estava aqui antes, pegou dinheiro de esses homens e deixou-los em minha sala. Ele lhe deu um tazer. Eu sabia que você chegar em Arkham pode causar alguma... ...emocidade, mas... Eu não esperava que isso aconteça tão rápido. Eu vou fazer o meu melhor para manter você seguro. Mas eu preciso que você seja cuidadoso. Nós bonitos caras precisam se juntar. Estou certo? Venha para mim se algo acontece. Não se preocupe. Eu sempre estou cuidadoso. E você parece que está capaz de defendê-se muito bem. Mas ainda... É melhor jogar em casa segura. Você foi sorte, a ajuda veio tão rápido. Eu estou procurando para o novo cara. Eu sou Dr. Joan Leland, por exemplo. Head de psiquiatria. Eu vou acompanhar o seu caso personal. Nós vamos te transferir em uma nova sala, Bruce. Uma que não tem o seu... sangue em toda a parte. Agora, segui-me. Desculpe, eu não acho que eu nunca tive o seu... Eu? Ele nunca deu seu nome a ninguém. O que? Ele só conhece o John Doe. Bingo! Será que eu não conheço o Coringa, não? Matron... Então, tem o Sirius... John é um dos nossos pacientes mais melhorados. Ele está conosco há muito tempo. Eu tenho certeza que ele estaria capaz de te mostrar. Certo, John? Ah, sim. Eu lhe vou mostrar toda a noite. Eu acho que seria melhor se você estivesse ao seu lado. Não tem mais poucos telas negras! Você ouve? Tem mais poucos telas negras! Tem mais poucos telas negras! Jason Pike. Eu não sei. Eu sei, Doc. O nosso último sessão foi tão lento. Isso é bom ouvir. O seu próximo avaliação está em alguns meses. Eu estou feliz que você está começando a entender você. Oh... Cada dia, Doctor. Cada dia. Cada dia. Eu não posso gostar de nada! Eu quero gostar! Tem que ser mais cuidadoso, Bruce. Alguns desses caras batem. Estes caras batem! Velho, escuro... Escuringa-se gente boa, o que é isso? Primeira vez que me enviou a sala de remédio, Dr. Leland? Ha! Como eu poderia me esquecer? Você tinha que me ensinar como jogar chancelos. Sim, bem... Pobre... Não! Não! Você precisa me deixar! Eu tenho que me avisar o presidente! Estão tentando me matar! Você não conhece o Presidente. Eles não gostam quando você tenta usar o telefone. Isso é porque os telefones são apenas para uso de staff. Não há exceções. Então, pareça esse cara de tentar. Tanto persistência. O nome errado! Eu venho para ver com vocês também depois. Não se preocupe com nós, Dr. Leila. Eu vou cuidar. Episódio 4. Bem-vindos ao Arkham Asylum. Acredite ou não, algumas dessas pessoas são loucas. Mas todos são amigáveis, principalmente. Eu me assistia com você. Não é um grande fã de estrangeiros. E apenas um pouco... Você sabe... Você sabe... Descubra... Descubra de violência. O que eles fizeram? Isso é Arkham, Bruce! Você! Essa pequena imaginação de sua... Murda... Mãe... 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 O que é isso? Do seu bandido? Bruce Wayne! Você tem uma reputação em torno de você. Travendo seus inimigos para ficar no tempo. Eu gosto de seu estilo. Eu passei a minha vida. O que você me diz sobre isso? John Doe? Muita gente tem medo. Sim, e por que isso? A mesma razão que a gente tem medo de tornadoes. Eles são caóticos, imprevisível. Eu não falo como um profissional. Eu encontro seu trabalho um pouco... Mas ele é certamente entusiasmado. Eu lhe darei essa imagem. Essa é a forma que o cookie flutuou. Ele luta. Cada vez ele luta. Isso é o que eu estou pensando. Controle de consciência. Ele luta! Eu te disse. Se eu pudesse ler minas, eu certamente não perderia meu tempo na sua. O que você quer? Então, o que é o problema com isso? Bem... Esse cara... Esse cara... Foi um homem semelhante. Trapped... Em uma vida semelhante. Ah, ah, ah. Essa é a mulher... Que simplesmente não pode parar de desculpar com seu espéuário. Esse cara... Queria matar ele... Mas não tinha a coragem. Todas as mentiras perdidas. Que eu me libero... De suas perdias... Ok, sim. Isso é suficiente. Obrigado. Desculpa. Eu não posso falar agora. Tenho que manter o meu olho nesse cara. Ah, o cara que eu mandei para ele. Olá, amigo amigo. Você me esqueceu? Eu me esqueci. Obrigado. Mas... A perdição ainda está. Os filhos de Arkham ainda estão lá fora. E eu não vou desculpar até que essas estrelas estão segundas... E fortemente sob o controle de minha. Não há nada bom, né? Não há nada. Espera. Essa é a move que você vai fazer? Eu... Sim. Fique. 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 Não há razão. Eu não tenho os filhos de Arte. Eu posso lá. Eu posso ver. Eu posso ver. Eu posso ver. Eu posso ver. Só só me fechar. Não há de arres de Arte. Eu já tive minhas minhas. Eu já tenho minhas. E eu tenho minhas. O que é isso? É sim. Não é mentira. De nada. O meu esquadro de proteção já viu um grande sucesso. Eles pararam um grande ataque, sendo organizado por um depósito de SkyTrain. Políticos... Normalmente me aboram para desluxos. Mas esse... 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 Se tornou... É muito mais interessante. Em meu Gotham, ninguém está sob a lei, incluindo Bruce Wayne. Depois do seu atalho forte no Oswald Cobblepot, eu tive o Sr. Wayne para o Arquim Asylum, onde eu espero que ele recebe o tratamento que ele precisa tão desesperado. Se eu não tivesse pegado a meia do cara, às vezes ele teria te ajudado, né? Eu quero dizer, você está apoiando a sua campanha. Eu vi todos os tipos de fotos de vocês juntos. O Harvey foi meu amigo. Eu não acredito que ele é o que me colocou aqui. Parece que você precisa de amigos melhores. Eu vi. Em que o Mayor Dent anunciou a criação de um esquadro especial, sob o seu direto comandante, para combater um atalho evidente dos filhos de Arquim. Deixem-se, nós vamos encontrar esses terroristas. O seu cartão de drogas e o seu líder. Essa senhora de Arquim. Antes de que eles pudessem atrapalhar novamente. Agora, isso é uma televisão. O Mayor da nossa campanha contra o terrorista de drogas. Eu vou encontrar suas drogas. Eu vou expor a sua corrupção. Lady Arquim é perigoso. Muito mais perigoso do que você acha. Oh, eu sei um pouco sobre Lady Arquim. Deixe-me te dizer. Tragicamente, ainda não há signos do repórter Gotham Gazete, Vicky Vale, depois de sua desaparecida mais tarde esta semana. Muito complicado, Vicky. Eu acho que ambos sabemos que ela é bastante... Lady, certo, Bruce? Espera. Você sabe, que Vicky é... Diga-me o que você sabe. Você quer encontrar Vicky e sua drogas, hein? Você pode revivir a sua revivir, como você tem sua revivir na Coppleton? Publicamente e dramáticamente. Algo divertente para essas notificadoras falar sobre. Isso tudo depende de você. Se sua informação é boa, vamos ver. Eu sei que você gostei. Eu estou assistindo a você por um tempo, Bruce. E eu posso dizer que há algo mais escuro em você. Quando você atacou Oswald, eu posso dizer que você gostou. Se esses policiais derrotou a você, esse coppleton vai ser morto. Isso não era eu. Eu era apenas um pão cheio de drogas. Esses só amplificam o que você já está sentindo, o que já está dentro. Não se desculpem. Isso é no seu sangue. Eu vejo muito do seu pai em você. Ela provavelmente também faz. É claro que é por isso que Vicky hate você. Seu pai ajudou a derrotar seus pais. Por que meu pai ia matar os velhos? Eu nunca disse que ele matar os velhos. Ela nasceu em Arkham. Victoria Arkham. O que? Você não sabia disso? Os Arkham não se desculpem do que seu pai e seus parceiros estavam fazendo. Eles iriam jogar o brilho na toda a coisa, então seu pai... Bem, pop, pop. Os seus pais foram mortos, deixando ela com um desculpável desculpável para a vencedência. Talvez você possa se relacionar. A tragédia pode levar pessoas a fazer alguma coisa muito escurrada. Não tentes fazer isso sobre mim. Claro que é sobre você, Bruce. Isso é tudo sobre você. Você e Vicky são dois espíritas escurridas. E agora você está indo para um desculpável para um outro. Isso vai ser fantástico! Você vê, eu sei o que você realmente é. E é por isso que eu realmente quero te dizer onde Vicky moviu seus drogas. Mas... Você não vai fazer nada enquanto você está ficando aqui. Então... Lá vem e mandou eu escolher aqui, viu? Ah... Lá vem e mandou eu escolher aqui, viu? Lá vem e mandou eu escolher aqui. 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 Ei, Zaz! Olá, Zaz! Olá, Zaz! O que você quer? Lá vem e mandou eu escolher? Lá vem e mandou eu escolher aqui. Oh, Deus! Eu não me engano! Você pode fixar isso agora! Esquipo isso, me engana. Ficou! Preciso! Preciso! Alguém me envolve um sedativeiro! Corre, Brucie! Corre! Corre, contigo! Corre, com a roube. É Democracy! Co work! Tranquilo. E aí, G-CPD? Gordon, é Bruce Wayne. Wayne? Não é que você seja em Arquim, asylum? Escute, Gordon, eu não perdia meu mente, eu estava drogada. A mesma droga que os crianças de Arquim usaram na Montoya e Harvey Dent. Você me sai daqui, e eu sou capaz de me testificar. Isso pode ajudar a nossa vítima, na verdade. Isso faz três vítimas agora. E Renê diz que ela tem alguma nova evidência. Se você é capaz de testificar, eu acho que eu posso sair de lá. Obrigado. Eu tenho que ir. Oh, Briggs, eu não tive muito divertido. Em anos. Deixa eu te dizer como encontrar Vicky's stash de drogas. E isso vai ter falso. Vicky, come on. Bom dia na parte do outro, Briggs. Eu só sei que você vai dar uma coisa para o show. Basta uma cena de grisly. O que você viu lá? Múltiplas atingências... Um dos órgãos tinha um pedaço... Doctor, eu te juro que eu não estava envolvido em nenhum disso Nós vamos olhar para isso mais antes de me sentir confortável de fazer uma decisão de uma maneira ou outra Um momento Parece que você tem um visitante Alfred... Ah... Bruce... Graças a Deus que você está bem Você vai ver que tudo está em ordem Significado esse dia com o Lieutenant Gordon do GCPD Ele vai ser lançado em minha cuidado Eu sei que parece que usar seu poder e influencia é a melhor maneira de fazer isso tudo acontecer Mas é apenas para evitar o problema O que aconteceu com esses homens no seu quarto? O rio com o Zaz? Você precisava de ajuda, Bruce Ele precisa de uma extensão, tratamento Eu acho que vou dar um segundo Sim... Eu tenho certeza que você pode dar o que você gosta Vamos, Alfred Então, olha agora Então, olha agora Então, olha agora Eu vou te ver no exterior, Bruce Eu não posso esperar! Eu não posso esperar! O que é isso? 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 Eu não posso esperar que toda a Lady Arkham Foi na verdade Vicky Vale o tempo todo, e todo o tempo ela trabalhou com Cobbletari para tentar me levar. O Lt. Gordon ouviu sobre esse lead, quando ele mandou você? Não ainda. Batman vai lidar com isso primeiro. Mesmo durante o brief hiatus de Batman, Gotham se tornou muito mais perigoso. E a opinião pública sobre Bruce Wayne... Bem, isso certamente não se tornou melhor. Muitas pessoas estão me assustando, toda a família. Espero que eu possa se torná-lo. Eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa. Você sempre vai achar. Agora você vai vir aqui, né? Olá, Harvey. Você deveria ter ficado no asylum onde eu te levou. O que quer, Harvey? As ruas de Gotham são um lugar perigoso para alguém como você agora. Você vai achar isso, eventualmente. Mas até então vai ficar muito tarde. Deixe-me só para a casa, honey. Confia-me que vai ser mais fácil para você no longo prazo. Eu estava fazendo você um favor, Bruce. Se você quiser se machucar, isso pode ser arrangido. Talvez você não ouviu, mas os filhos de Arkham estão indo na terra. Obviamente procurando algum tipo de ataque. As pessoas estão assustadas. Estão assustadas. Eu preciso mostrar para eles que minha resolução não se torna. Que Gotham ainda está forte. Então eu lhe dei um inimigo. Você e sua família. Estou assustada por um inimigo. Estou assustada por um inimigo. O último que eu preciso é você queira se torna por Gotham. Você é um homem prazer, Harvey. Não é mesmo o maior doador para uma semana e já a pressão tem a você. Não. Eu sou apenas um homem que está acabando a deixar os assustos como você que corrigem o mundo e pegam o que querem. Eu não posso deixar você continuar escutando escutado, Bruce. É a vontade das pessoas. Você pode me assustar sua vontade das pessoas, Harvey. Eu sei que isso é pessoal. Você sabia que eu estava interessado em Selina. O que você fez foi um golpe de golpe, Bruce. Um homem verdadeiro não teria feito isso. Um amigo não teria feito isso. Ela não pertence a você, Harvey. Ela pode ver quem quer. Não me assustar sobre Selina. Bruce! Bruce! Eu tenho que tomar um soro para tirar esses negócios do sangue. Estou envenenado até agora. O que está acontecendo aqui? Bem, bem, bem. Bruce Wayne. Você realmente deve ter feito algo para o maior doador. Ou talvez eu vou ter um apontado para isso. Abre o tronco. Nós estamos procurando o carro. E se acharmos algo que você está ligando com os filhos de Arkham, incluindo drogas, armas, ou qualquer outro material desesperado. Você será levado para o custo. Vamos lá. Eu não tenho nada para escutar. Não parece que isso. Além disso, todos estão escutando algo. O que é isso? 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 Abre o carro do seu carro! Claro. Deve ter conhecido. Eu quero ir para casa. E se você não se acertar da minha caminhada, eu sinto a Deus que eu vou ter esse carro você irá por e voltar novamente, só para garantir que ele tenha feito o trabalho. Bruce. Calma, Alfred. Eu posso lidar com isso. Alguém mais ouviu isso, certo? Esse psico me afastou. Sim, eu filmo a coisa toda. O que é isso? O que é isso? Ele só piora. Eles deveriam te acertar. Oh, meu Deus. Eu... Alfred, eu me desculpe. Eu não... Você vai estar bem. Nós só precisamos sair dessa merda. Não há lugar para correr, garoto. O próximo não será uma disparação. Ok. Agora, como eu vejo, há duas formas de fazer isso, Bruce Wayne. Ou seja, eu deixo essas pessoas atirar você e ver como você lidou com a justiça de mob. Ou... Você poderia fazer uma pequena donação para mim e meus filhos para nos ajudar a ficar bem fundados. Hum? Bem armados? O que você diz? Eles nos colocaram. Eu não posso voltar. Isso se torna mal, senhor. O que você gostaria de fazer? O presidente vai ouvir sobre isso, e não vai fazer ele feliz. Ei, ele é o problema. Não nós. Aqui. É tudo que eu tenho. Ok? Claro. Isso vai funcionar. Isso não está terminado. É, Sean. Pegue-o com o City Hall. Nós vamos tentar feio. Cancelar o Bruce Wayne bonito. Não deu ruim. Não deu ruim. Não escreve-se que você não pode gastar. Não entende, Bruce? O Harvey encontrando você no meu apartamento levou ele completamente ao lado do lado. Então você diz que você acha que seu descanso é a culpa nossa? Eu... Sim? Não me engano, Bruce. A noite foi muito divertido, mas... Não vale morrer. Ele é perigoso. Você entende, não você? Eu... Entendo. Eu não gosto, mas eu entendo. Obrigado. Eu agradeço isso. Mas... Esses púfios do gás estão caindo meu coração agora. Então, onde você vai? Eu tenho algum outro negócio que eu preciso cuidar. O que outro negócio? Olha a você, Bruce. Você não está em forma de levar a Harvey. Ou os filhos de Arkham, por isso. Claro. É, Bruce. É o meu carro. É, Bruce. Você está lascada sozinha agora. De tudo. Ferrado. Bugado de remédio. Ele dá um sonho. O que é esse homem? Ele dá um sonho. Ele dá um sonho. Ele dá um sonho. Ele dá um sonho. Claro que eu vou ajudar. Vamos começar a abordar o problema na mão. Bruce. Você é louco. Ele teve uma noite muito longa. Você está certo. Você está certo. É só se concentrar na minha cabeça primeiro. Vou dar tudo o que sabemos sobre a droga de Vickie Vell. Eu estou na hora. Se pudermos isolar a presença da droga, eu deveria ser capaz de sintetizar a droga. Vamos começar com a DNA. Comparar com a DNA. Comparar com a DNA na file da Vickie Vickie Vickie. Eu vou fazer as preparações. Estou iniciando o rosto. Essa é uma ameaça da droga, tirada por Montoia, depois que ela matou a Falcone. Aqui está meu DNA antes do incidente. Parece que a droga se conecta a proteínas específicas na estrutura de genoma. Se pudermos modificar a estrutura molécula moleculária, devemos ser capaz de criar um antigo. Uma vez que você tenha conseguido isso, teremos um antigo funcionário. Podemos curar outros afetados pela droga. Não, eu queria que isso fosse possível. Isso é baseado no DNA individuais. Temos que samplar e decodir a estrutura de genoma para cada pessoa, para fazê-los uma cura. Não temos tempo ou recursos para isso. É por isso que tínhamos sorte de ter minha na file. Ah tá, tem que fazer igual estar ali. Tá, você fica assim. O de baixo está certa, o do meio também está certa. Falta só você. E aí. Isso deve ser feito. Isso deve ser inserido direto no vaso para funcionar. Não imagino que será muito divertido. Não vai conseguir ter problemas com 지금. Não vai conseguir um assidặio e atingir como está. Não vai conseguir desprendentes e atingir como está. Não apagação, não vai teraya-se mais Regioná-no. É. Primeiro, eu preciso saber o que Vicky, a senhora Arkham, está chegando enquanto eu saíro. Se procura para todos os filhos de Arkham recentemente. A pressa está reportando que Vicky Vale está perdendo. Sim, e obviamente a polícia ainda tem que encontrar um corpo. Aquela mulher, tentando tirar o futebol de você, pretendo cuidar de você. Ela te matou. Nunca me confiou, sempre foi algo estranho. Seus instintos são muito raro, senhor. Ela me jogou todo o tempo, me rompendo. Ela me queria em Arkham. Ela me queria sentir o que meu pai tinha feito para todas essas pessoas. Bruce... Existem planos mais grandes do que eu, Alfred. Batman parou na estrada Sky Rail. E eu não acredito que ela não encontra outra maneira de usar as drogas. Se isso é verdade, ela pode ser mais perigosa do que nunca. Eu sei, eu sei. Eu... Eu conheci alguém em Arkham que me deu um comentário para encontrar ela. Mas, Tim... Você realmente acha que você pode confiar em Arkham em Asylum? A fonte foi para o seu tempo anterior, claro. Ele sabia que Vicky Vale era Lady Arkham. Ninguém mais tem essa informação. Eu acho que isso não é algo que podemos ignorar, confiável ou não. Ele me disse que... se eu quiser saber o que ela está planejando, eu deveria visitar o seu pai de casa. Não seria muito difícil para os locais. Entendido. Bruce, antes de sair, eu tenho algo para você. Eu chamo de arma de arma. Você coloca em uma arma de arma. Colocá-lo em qualquer surfeita, e a luz da luz em seguida vai te tornar quase impossível a curar. Perfeito. Obrigado, Lucius. Obrigado. Pelo menos que eu posso fazer, depois que você me convidou para ir trabalhar em Batcave com você. Bruce! Sim? Se você luta, Vail, por favor, se cuidado. Você é foco. Chegou o bravo. Eu estou dentro da casa de Bell. Eu estou dentro da casa de Bell. Eita... Alfred, os cabelos estão mortos. Um corpo confirmou que há muito sangue. Alerta, Gordon. Sim. Eu não sei como isso ainda se conecta com drogas. O que eles sabiam sobre isso, Vickie fez certeza de que eles se mantêm quietos. Syringa. Parece que ela não deixou seu próprio trigo. Isso é o mesmo droga? Sim, mas isso é várias vezes mais forte do que a dose que eu recebi. Talvez ela escalera. Isso parece pessoal. Não, ainda nem que nada... Esqueço disso. Que droga. Ainda não tem nada a ligar. Vamos escolher a mulher primeiro. Tem uma injetão na nossa cabeça. A mesma coisa que eu e Montoya e a gente recebemos, mas essa é muito pior. Os olhos estão deslizados. Estão deslizados. Isso é muito estranho. Estão deslizados. Estão deslizados. Estão deslizados. Estão deslizados. Estão confirmados que a Lady Archim é o currículo. O cabelinho caiu A mania de apertar ESC para sair das coisas, dá nisso É limpo, isso não foi usado como arma de murder Mas por que ele estava ficando no chão? O cabelinho caiu Parece que a Sra. Vail tentou lutar com esse pedaço Mas só conseguiu cortar o cabelo do atacante O detetive cortou a alta Um grande quantidade de sangue é acrópida das paredes Não é assim como spray artírio Algo estava estando escurrendo Algo estava estando escurrendo Algo. Há uma pequena imitação de que algo de sangue acrópido a paredes com força Algo está acrópido Não há nada que eu posso ver Lá se procura Lá se procura Não há nada que eu posso ver O cabelo está acrópido Parece que o cabelo da companhia O cabelo está acrópido em sangue Antes de que ele estava acrópido com o cabelo O cabelo está acrópido O cabelo está acrópido O cabelo está acrópido A indentação O cabelo está acrópido apresenta a forma da paredes Que deveria ter impactado com a paredes durante o atato Beleza. Agora falta o logo da empresa com alguma coisa É uma carta do serviço de serviço de Gotham, sobre uma mensagem mensal para os pais pais. Vicky é um pouco velha, não é? Não é para Vicky, eles têm um garoto. Isso deve ser Vicky, logo depois que ela foi adotada. Vicky, vamos lá. Uma receita de família. Vicky não está dentro, mostra os veis com um filho de uma criança em frente à um oficina industrial. Há um logo no edificio. O logo se encaixam. Sr. Vail criou uma empresa de gelo e gelo. Estou olhando agora? Agora? Sim. Ele tem uma fábrica na área industrial. E uma equipa de transporte. E agora Vicky tem. O que exatamente aconteceu naquela casa? Eu acho que eu sei. Depois que nós deixamos ela no estacionamento, Vicky precisava de um lugar para esconder a sua entrega de drogas. A fábrica de transporte e de transporte do seu pai ofereceram o perfeito. Para fazer isso, ela precisava de fora. Com Vicky Vail totalmente assumindo a sua nova identidade e a Lady Arkham. Parece que ela não precisava de Vailes para apoiar o seu antigo. Vicky apareceu para atacar seus pais adotados. Mas apenas a mãe estava lá no primeiro. A Sra. Vail lutou e conseguiu cortar a parte da Vicky. Vicky então subdua ela com a mesma droga que ela usou em mim, mas uma muito, muito maior dose. A Sra. 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 A Sra A Sra. A Sra. É tudo bem, eu não vou te culpá-lo. Senhor, tudo está bem? É um filho, Alfred. É um filho da foto. Ele está tudo bem? Além do que o choque e algumas ruas, ele parece bem. Ele pode me dizer mais sobre o que aconteceu. Possivelmente. Mas se essa é a caminho que você está indo, por favor, faça com cuidado. É tudo bem, vai tudo bem. Por que você está escondendo? Eu ouvi escondimentos. Muitos escondimentos. Então... Eu escondi. Eu não vi o que aconteceu. Eu preciso que você me diga se você viu ou 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 ouviu algo. Isso é importante. Eu... Eu ouvi alguém dizer algo. Algo sobre drogas... Eu não sei quem... Eu não sei quem... Eu não sei quem é porque eu não vi nada. Eu não vi nada porque eu estou escondendo aqui. Por favor, não me enviaria a punição. Se calma. Veja? Isso me ajuda. Obrigado. 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 Obrigado, Felipe. Dê-me o que? Pathetic. Eu tenho essas pequenas caixas por toda a cidade, mas eu deveria saber que uma boa dupla morta seria o que broughte você out of the open. O que é isso? Boa trabalho, garoto. Você está morto. Eu estou muito desculpada, que eu não consegui salvar seus pais. Você não sabe como desculpada. Eu prometo, eu não vou parar até que eu peguei a pessoa que fez isso. Mais um traumatizado em tua conta. Então, não importa o que acontece, não importa onde você vai, isso sempre vai ser verdade. E eu sempre vou te dar um. Batman. Oh, meu Deus. Ele era o único sobrevivor. Vamos, vamos sair daqui. Ele me salvou. Ele se tornou a Câmara do Vail Jesus, foi isso os filhos de Arkham? de novo? por que eles atacaram uma família como os Vails? Porque sua filha Vicky é a Câmara do Vail ela matou as suas próprias mãos para que se possam usar a sua companhia de produtos para coxar os restos de suas drogas Vicky? Vicky Vail, o repórter? Então... Quem era o garoto? Que era o garoto? Esse garoto era o filho do Vail adoptado. Segundo os papéis que eu encontrei, eles estavam recebendo um valor muito significativo. Ele diz que ele ouviu algo sobre drogas e atacando a polícia. Não posso confirmar nada, mas parece que os filhos de Arkham podem estar procurando algo com essas drogas contra seu povo. Obrigado por a atenção. O prédio é o Vail, óleo e hidratante. Você deve segurar as vezes como possível. Eu vou pegar isso logo. O que é você? Eu tenho algo que preciso olhar para você. Pertorna, o que está acontecendo aqui? Descubrindo a escenação do crime, comissão. Não há mais aqui. Eu estou levando essa investigação. Eu não posso risco de te permitir que o Bat-Man contaminasse a escenação do crime. Justo. E então, o seu Bat-Stunner não funcionou? Isso é verdade. Eu tenho uma sensação ruim, que não foi um acidente. Se não fosse por Lucius' estrobe-grenade, eu não sei o que eu teria feito. Lucius, me conhece no computador. Tem algo que eu quero falar com você. Estou lá. Estou lá. Estou lá. Vamos pegar um acidente de você. Não tem descobertura na micro-fibre. Adhesion regulamento é normal. A funcionalidade de EMP está tudo no verde. Deve ter funcionado. O conduzimento de eletricidade, tudo parece funcional. Isso não faz sentido. Isto é estranho. Este microchip está emitindo um sinal de renda baixa, mas não deveria ser. Como as que você desfazou no GCPD. Algo assim. Mas Lucius tinha o olho no Wayne Tech, que os filhos de Arkham brilharam. Isto é algo diferente. Estou aqui, o que está acontecendo? Olhe isso. Deus, alguém encontrou um jeito para chegar ao meu upgrade de segurança. Não apenas alguém. Oswald Cobblepot. Isto é assim que ele está fazendo o meu equipamento mal funcionar? Para o momento. Mas se ele mantém, ele poderia completamente tomar controle da sua tecnologia. Meu Deus. Isso seria catastrófico. Não há algo que você pode fazer? Eu posso tentar trabalhar com suas ferramentas. Mas se eu fizer algo muito grave, eles vão saber se estávamos. Não há tempo para a habilidade, Lucius. Você precisa fazer essas ferramentas aumentando rápido. E se ele não percebe, nós vamos descobrir isso daqui. Bom plano. Eu vou pegar isso logo. Obrigado, Lucius. Ah, Bruce, Lucius? Você vai querer ver isso. O que é isso? O que é isso? Os notícias de Arcam. Mas esses esforços não ficem de monstro. É por isso que estou formademente establishing a estate Wayne. Esse cara é do que caralho, eu quero que estamos acostumados E talvez o Bruce Wayne possa apelar a ele em um nível mais pessoal O comportamento do Harvey é impreditoável Oh meu Deus, eu não sei... Eu vou de Batman, foda-se Com Bruce não tá legal não Ele não tá bem... O Batman só não salvou ele O Bruce pegou a mulher dele É diferente Ele está no meu barco Você foi muito longe, deixe o Wayne alone Wayne? O que? Isso é sobre a coisa que... Deixar os seus assuntos? O que você vai fazer? Você vai romper minhas pernas? Ou talvez você só vai fazer atrasos Dizem que você não vai ficar violent se você precisar Calma, pai Eu só quero falar Oh, realmente? Esse cara como você parece que ele não faz muito... Um monte de coisa apenas falando Ah, engraçado Eu deveria ter pensado que essa situação do Wayne Seria um pouco... Diante de você, Batman Depois de tudo que o Bruce tem feito Por que eu deveria fazer algo para ele? Wayne era seu amigo Ele colocou sua fé em você Ele apoiou sua campanha Ele me matou! Ele me matou na minha frente Enquilando atrás da minha espécie Agora o Wayne É apenas outra curva Toda essa estrada cidade A minha camada Ele e seus alunos O Wayne Os filhos de Arkham Eu estou finalmente começando a entender Para ver Para ver o quão morto Gotham realmente é Para salvar Gotham Eu preciso fazer algo ruim Antes de melhorar O que você fez? O que você fez? A senhora de Arkham destruiu Man, nós perdemos um monte de nossos próprios Gente, o apartamento na porta Jesus Cristo O espécie O espécie foi muito maior do que você disse Nós devemos ter usado um todo Com ele Nós paramos os filhos de Arkham Isso é tudo o que importa Isso é o que um líder faz Eu acho que eu deveria te agradecer A ver como você deu a Gordon Escolha agora Agora A polícia nunca vai deixar você A polícia? Oh, os inteligentes já respondem para mim A outra forma Eu acho que Gordon Já é um exemplo perfeito Para o que acontece Para as pessoas não tão inteligentes Eu acho que ele Queria que ele tenha Passado a localização do Doce de Arkham Quando eu perguntava O que você disse sobre Gordon? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Você está tão cheio de grande Dóquita Se você quiser salvar a cidade Isso é como você deve fazer Diga-me onde ele está Agora Você está muito tarde, Batman Agora ele é só um corpo No crime alley Que treta Que treta Agora Vamos tomar uma corrida, garoto Onde está ele? 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 Ele está tentando ajudar Os filhos de Arkham estão em controle E ninguém Ninguém está fazendo o suficiente Não Não Olha, eu dei mole aqui Eu tinha que fazer alguma coisa Estou boiando Onde está ele? Onde está Onde está ele? De proteger a cidade? Onde está ele? Sabido? Não Ele está tentando ajudar Os filhos de Arkham estão em controle E Ninguém 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 Está fazendo o que O que é um burro? Obrigado, Batman. O que é que eu estou dizendo? E me expliquei por que eu assisti a meia de um bloco de cidade em fogo. Dent se retirou o prédio com os drogas. O local que eu te deu... Você está me acusando de algo, Batman? Só que diga! Vamos! Vamos ouvir isso! Eu só disse para você. Dent sabe, então alguém que você falou falou... Ei, Ei, Ei! Você sabe que estamos na mesma equipe. Então, parça de me ligar e vamos descobrir o que aconteceu. Diga-me o que você sabe. Da vez que eu fui para a presidência, Dent já tinha a informação. Seu armado foi fora do Comissão Grogan. Eu nem tinha tempo para me arrasar antes de sair daqui. Dent's posição faz ele perigoso. Ele é persuasivo e ele tem poder. Dent pensa que o que ele está fazendo é o melhor para Gotham. Executões e legislação. Eu sei. Eu sempre considero ele meu amigo. Mas ele está passando a salvagem. E não há um mundo em que ele consegue fazer isso certo. Não há esperança para um cachorro. Nós precisamos segurar ele e tirar o chão. Jesus Cristo. Isso é o que ele veio. Nós temos muito trabalho para fazer. Tudo é tão maluco. Mas você tem que começar em algum lugar. O verdadeiro afeta na rua ainda é os filhos de Arkham. Eles são de quem dentro do Dente reagindo. E estão questandando no caminho de condução com eles também. O presidio confia com você. O Comissão confia com você. Usa isso. Direcione o seu foco. Sim. Devemos lidar com isso primeiro, então. Nós vamos passar por isso, Jen. Eu estou feliz que estamos no lado da mesma. Lucius, qual é a situação? Eu descobri como ele está causando o loop de feedback. Ele de alguma forma conectou um computador negro. Ele de alguma forma conectou um computador no seu computador. Meu Deus, é como um bateria de bateria. Se ele mantém isso, ele pode se torcer por as flores de volta. Ele vai ter acesso ao computador. Isso não é o pior, eu pego. Alfred? O Sr. Dent está chegando ao manor enquanto falamos, e ele não está se sentindo. Já? Nossa, velho. Senhor, você está bem? PENGUINS HACKING ASSAULT ARE GETTING WORSE. AT THIS RATE HE'LL HAVE MY TECH COMPROMISED BY END OF THE NIGHT. ONLY PLACE HE COULD BE HACKING FOR ALL HIS WEIN ENTERPRISES. MALLI, DON'T ENVIE YOUR POSITION. EVEN BATMAN CAN'T BE IN TWO PLACES AT ONCE. I NEED TO STOP PENGUIN. YOU GO TO THE BAT CAVE AND MAKE SURE HARVEY DOESN'T FIGHT. I UNDERSTAND. TIME TO GO TO WORK. TIME. PIMBA. SIGNAL COMING THROUGH, LUCIUS. LOOKS LIKE IT. I'LL GIVE YOU WHAT SUPPORT I CAN. BUT FROM HERE IN THE BAT CAVE, I CAN ONLY SEE WHAT YOU CAN. SO LONG AS YOU CAN CONFIRM PENGUINS BLACK BOX WHEN WE'RE IN THE LAB. I CAN DEFINITELY DO THAT. JUST BE CAREFUL, BRUCE. NO TELLING WHAT KIND OF SECURITY HE'S HAD INSTALLED. TIME TO FIRE THE NEW CEO. DAMNIT, 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 DAMNIT! DOES ANYONE HAVE HIM? YOU'RE ALL BLOODED USELY! HEY, IT'S THE BAT. YOU'RE A DEAD MAN! WELL, IF IT AIN'T THE BIGEST BLEADING PLEASURE TO SEE YOUR SAWERMUG AGAIN. GLOBE WHILE YOU CAN, COPPLEPOT. I'M TAKING YOU DOWN. YEAH? I DON'T THINK SO. IN FACT, I THINK IT'S YOU WHO'S GONNA GET BEAT BY PIE. I'M PRETTY GOOD IN A FIGHTING. I'VE BEEN A FEW SCUFFLES HERE IN THERE. YOU SEEM PRETTY CONFIDENT ABOUT THAT. YEAH, WELL, I AM. YOU KNOW, I LIKE YOUR STYLE, BATMAN. I REALLY DO. BUT YOU'RE REALLY STARTING TO BE A PAIN IN THE ARSE. THE CHILDREN OF ARKHAM ARE GOING TO WALK ALL OVER THIS CITY. AND THERE ISN'T ANYONE WHO CAN STOP US, NOT EVEN YOU! BUT THIS COMPANY, UNDER MY EXPERT STEWERSHIP, WITH THE TECHNOLOGY BEING DEVELOPED, WE CAN CONTROL NATION. WHAT ARE YOU AND LADY ARKHAM PLANNING? I'M GLAD YOU HAVE. YOU KNOW, WAY WAS THINKING TOO SMALL. HE WAS ONLY DINKING AROUND. SO FOCUSED ON CONSUMER TECHNOLOGY. LADY ARKHAM, SHE HAD FISHING. THAT'S WHY SHE MADE SURE I WAS PUTTING CHARGE OF THE COMPANY. OH, I SEE. IT HELPS YOU PLAN THINGS OUT AHEAD OF TIME. THINKING TRIGGER. PRETTY FLASHING FOR SOMEONE WHO ONLY WEARS BLACK. HOW? NOT JUST FASHION, IT'S VERY FUNCTIONAL. FACE IS BADBAD. YOU'RE OUT MATCHED. WITHOUT YOUR TECH, YOU'RE JUST A MAN IN A POINTED EAR COSTUM. YOU CAN'T STOP IT. WATCH ME. IT'S SUPER IN YOUR SHAW. COME ON IMAGING YOU. COME ON, BADMAN. SHOW ME WHAT YOU'VAT' MY TIRN. Você é louco! Oh, meu Deus. Virou o Arcane 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 Virou o Arcane